Olá, é um grande prazer, uma alegria em meu coração me encontrar com você mais uma vez aqui neste programa. Hoje nós vamos estudar uma porção que está aqui na carta que Paulo escreveu aos filipenses do capítulo 4 sobre ansiedade, que a palavra de Deus de uma maneira muito especial possa te confortar, te ajudar, te encorajar nesse dia. Prosseguindo neste programa, quero ler com você aqui Filipenses capítulo 4, os versículos 6 e 7, que diz assim Por nada vos inquieteis, mas que vossas orações sejam apresentadas diante de Deus, mediante o clamor, a súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Esta é uma porção maravilhosa, onde nós podemos ver uma gloriosa exortação, um glorioso encorajamento acerca da ansiedade. Nós sabemos que, de maneira geral, todos nós sofremos de ansiedade, todos nós temos, pela nossa própria disposição natural, nós temos as inseguranças, nós temos as incertezas. Todos nós sofremos, em alguma medida, de ansiedade. O que nós precisamos ser cuidadosos é quando a ansiedade se torna um transtorno psicossomático. Psique, a mente, soma, corpo. Aquilo que interfere em todo o nosso ser. Aquilo que interfere na nossa saúde emocional. Quando a ansiedade nos minimiza, quando ela nos restringe, quando ela interfere na nossa fé, na nossa alegria, quando ela nos traz medo, insegurança, pavor. É isso que nós precisamos ser cuidadosos. E, neste texto, Paulo vai dizer, por nada vos inquieteis. Essa palavra inquieteis, no texto original, fala de ansiedade. Não andeis ansiosos. Por nada. Por nada. Essa é a palavra. E ele diz logo a seguir, mas que vossas petições sejam apresentadas diante de Deus. Então, ele está dando aqui um remédio para curar a ansiedade. O quê? A oração. A oração é comunhão com Deus. O que nos ajuda? Qual é o melhor remédio que pode nos ajudar a vencer a ansiedade? A oração. A oração é comunhão com Deus. A oração não é só você falar com Deus. É você permitir o falar de Deus na sua vida. Te transpassar. Porque quando você ora, não é só a sua palavra que chega a Deus. É a palavra de Deus que chega até você. É o quanto da palavra de Deus está dentro de você, na sua memória. Onde o Espírito Santo está te lembrando. Onde o Espírito Santo vai estar te falando. Porque aí a oração se torna comunhão. Não é um monólogo. Mas é uma conversa. Onde você precisa refletir, meditar, contemplar no que Deus tem falado a você. Isso traz uma enorme diferença nas nossas emoções. Porque aí você vai orar. É o que Deus fala. Você vai ver as dimensões de Deus na sua espiritualidade. Porque muitas vezes as dimensões divinas são tão mínimas, são tão pequenas, que as nossas orações são tão esqueléticas, tão raquíticas, tão fracas. E aí, por outro lado, o que nós temos na nossa vida? São gigantes como a ansiedade. Gigantes que nos esmagam. Gigantes que destroem a nossa visão celestial. Gigantes que minimizam o nosso chamamento. O nosso testemunho. E aí, nós andamos segundo o curso natural do mundo. Nós andamos segundo o espírito da potestade, do ar, que atua nos filhos da iniquidade. E nós não fomos chamados para viver nessa periferia. Nós fomos chamados para viver uma vida nas alturas espirituais. Qual é o caminho? Paulo está dizendo aqui. Nossas petições devem ser apresentadas diante de Deus com orações, súplicas, com ações, com louvor, com gratidão. Ações de graça envolvem isso. Louvor, gratidão e devoção. E aí ele prossegue. E a paz de Deus. A paz de Deus. Isto é, uma paz celestial. Uma paz que excede todo o entendimento. Vai guardar a nossa mente. Vai guardar os nossos pensamentos. E por quê? Porque quando você está tomado de ansiedade, sua mente fica muito acelerada. Você começa a viver problemas que você ainda nem está passando por eles. Você começa a antecipar problemas. Você começa a antecipar as lutas, as tribulações. Você começa a desenvolver uma mente tóxica e negativa. Você começa a pensar sempre nas coisas do ponto de vista negativo. E com isso você perde o descanso. Você perde a paz. Você perde a segurança. Você perde a certeza. Você perde a fé. E aí você se torna vulnerável, como qualquer outra pessoa. Este é o grande perigo. E esta é a maravilhosa exortação que nós temos aqui. Que a paz de Deus, que excede toda a compreensão, Ele vai guardar a sua mente. Ele vai guardar o seu coração. Que isto te ajude. Que esta mensagem te fortaleça nesse dia. Que você possa entender que o grande antídoto para você vencer a ansiedade é uma vida devocional. Que Deus te abençoe. Que Deus fale ao teu coração. Amor é um sentimento sublime que tudo edifica, acolhe, doa, supera, constrói, une, transforma. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de plantar e tempo de colher. Paz universal. Amor incondicional. 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 Tchau, tchau.